o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item tá disponível agora com 300 cópia pessoal quer ter a chance de tá ganhando Roblox muito fácil você vai deixar o like nesse vídeo vai tá comentando a palavra nick vai colocar o seu nick aí também beleza depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Roblox fazendo isso já vai tá concorrendo a Roblox toda sexta feira que aumentar a sua chance comente mais vídeo de like mais vídeo que você vai tá aumentando a sua chance porque são vídeos aleatório que eu vou tá escolhendo aí beleza se você quiser ganhar Roblox só assistir nas lives se inscreve no canal da lei galera lá você assistir as live ganhar ponto e troca por Roblox lá tem vídeo explicando o canal da letra na descrição e eu vou tá deixando também o link do item link do mapa descrição galera para pegar esse item nesse mapa aqui super impossível o link do vídeo de orbe será que é um orbe difícil para pegar o item e não é galera é roleta aqui roleta então é aqui eu não sei quanto tempo que demora aí vamos ver acho que tá aqui ó dois minutos né dois minutos e pouco é isso ah não cinco minutos galera então aí ó cinco minutos e pouco seis minutos minutos então você tem que aguardar de seis minutos rodar se cair no item aqui você vai tá ganhando um item totalmente grátis beleza galera então é isso eu vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo e quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau 好 E aí E aí E aí E aí Obrigado.